Oh, minha alma, retorna a Tua paz Como criança, bem tranquila, morrega a sua colhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a Tua paz Como criança, bem tranquila, morrega a sua colhedor de sua mãe Minha mãe, é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe, é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me formar Me amar Oh, minha alma, retorna a Tua paz Como criança, bem tranquila, morrega a sua colhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a Tua paz Como criança, bem tranquila, morrega a sua colhedor de sua mãe Minha mãe, é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher Me abraçar Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me formar, me amar Minha mãe, é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher Me abraçar Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Me formar, me amar Me formar, me amar Oh, minha alma, retorna a Tua paz Amém 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 Obrigado.